Oi galerinha do meu canal, hoje é mais um vídeo para vocês Então gente, vai lá no meu canal E no canal dele gente, Luiz Bernardo 1 da 3 E no canal dele gente No canal dele, Luiz Fernando 1, 2, 3 O meu é o Gabriel da Santa Oliveira Eu só vim aqui para falar isso Tchau